Olá pessoal, tudo bem? Sou Bianca Deluca e hoje teremos a aula de revisão da primeira unidade da disciplina de Geografia do sexto ano. Bom, esse é o nosso roteiro dessa revisão. Instrumentos do trabalho geográfico e, dentro desse assunto, os meios de orientação e coordenadas geográficas. Outro assunto é fusos horários. Dentro deste assunto, fusos horários mundiais e fusos horários do Brasil. Outro assunto é a cartografia, com a representação da Terra e os tipos de planosféreos. E, mais outro assunto, mapas e escalas. Vamos começar com orientação pelo Sol. O lado em que o Sol surge no horizonte, aos olhos de um observador localizado na superfície terrestre, é o chamado nascente. O lado em que ele se põe é o chamado poente. Ou seja, quando observamos o Sol e vemos ele, pela nossa perspectiva, nascendo, temos o nascente. E o lado oposto do nascente, onde vemos o Sol se pondo, lembrando da nossa perspectiva, é o poente. O lado em que o Sol surge, no horizonte, é o leste. E o lado em que o Sol se põe é o oeste. A partir daí, podemos determinar as direções. Por exemplo, o lado leste, o lado em que o Sol surge, o lado em que o Sol nasce. Temos a direita, o lado em que o Sol se põe, ao nosso ver, que é a esquerda, que é o oeste. Embaixo, temos o sul. E o instrumento de trabalho geográfico entra aí. Por quê? Observando as modificações que ocorriam na natureza, os seres humanos perceberam a regularidade com que os astros, como o Sol e a Lua, principalmente o Sol, aparentemente se movimentavam no céu. E observando os astros, o Sol, os seres humanos adquiriram noções de direção. E então, criaram instrumentos para ajudar a orientação. Temos aqui alguns desses instrumentos, como a rosa dos ventos, que foram criados lá, na época da expansão marítima, onde os europeus estavam navegando em busca de novas terras. E para se localizar, para saber onde eles iriam, eles criaram a rosa dos ventos, que, com a orientação pelo Sol, criaram leste, oeste, norte, sul. E temos a bússola também, que aponta para o norte magnético da Terra, né? Porque a Terra é formada em suas camadas por magnetismo, lá no Polo Norte. E isso serve como imã para a bússola. A bússola sempre vai apontar ao norte magnético da Terra. E o mais recente, que é o GPS, que é por via de satélites, condenadas geodésicas, que irão mostrar a localização para a gente estar presente em carros, computadores, celulares. Então, aqui temos a rosa dos ventos, que define os pontos cardeais e colaterais. Os pontos cardeais são o norte, sul, leste e oeste. Já os colaterais são o nordeste, sudeste, que fica aqui. O nordeste fica entre o norte e o leste. O sudeste entre o leste e o sul. O sudoeste entre o oeste e o sul. E o noroeste entre o norte e o oeste. Bom, essa é a nossa primeira atividade dessa revisão. Que a pergunta é, em quais pontos cardeais nasce e se põe o sol? Dá um tempo para você responder essa questão. Daqui a pouco nós voltamos. Então, vamos voltar com nossa atividade e com a resposta certa. Vou ler de novo. Em quais pontos cardeais nasce e se põe o sol? Nasce ao leste e se põe a oeste. Nasce à direita e se põe à esquerda. Coordenadas geográficas. Primeiro, vamos ver os paralelos. Paralelos são linhas imaginárias que passam paralelamente pela linha do Equador, que também é uma linha imaginária. Que, por sua vez, divide o planeta em hemisfério norte e sul. Os paralelos, assim como a linha do Equador, são linhas imaginárias horizontais que fragmentam a Terra. A linha do Equador fragmenta a Terra, teoricamente, em partes iguais. Dando no hemisfério norte e hemisfério sul. E os outros paralelos vão fragmentando segundo a circunferência da Terra, né? Temos aqui o Círculo Polar Ártico no Polo Sul, o Trópico de Capricórnio, o Trópico de Câncer, já no hemisfério norte. O Círculo Polar Ártico, lá para o Polo Norte. A latitude. A latitude é medida em graus da distância de qualquer ponto da Terra à linha do Equador. Sua grandeza pode variar entre 0 grau no Equador e 90 graus nos polos. Aqui temos. A linha do Equador é o ponto inicial, o marco 0 da latitude, que são linhas horizontais. E a latitude vem a partir do marco 0, que é o Equador, vai subindo até 90 graus para o hemisfério norte. E, de novo, a partir da linha do Equador, o marco 0, ponto inicial, mais até 90 graus para o hemisfério sul. Não é inteiro, a partir da linha do Equador, para a contagem. E 90 graus para o hemisfério norte, 90 graus de latitude para o hemisfério sul. Os meridianos. Os meridianos são círculos imaginários traçados no globo terrestre, que passam pelos dois polos e cruzam o Equador e todos os paralelos. Todos os meridianos apresentam o mesmo comprimento, pouco mais de 40 mil quilômetros. Os meridianos, ao contrário dos paralelos, são linhas verticais, que atravessam a Terra também. Inclusive, passam pelos paralelos. Ali temos uma representação de meridianos. A longitude é uma distância em graus entre qualquer ponto da Terra e o meridiano de Greenwich. O meridiano de Greenwich é um meridiano inicial, o marco 0, que é uma linha imaginária vertical, como os meridianos são também. Só que é o ponto inicial, o meridiano de Greenwich. Como lá, nos paralelos, na latitude é horizontal e o marco 0 é a linha do Equador, nós aqui temos o meridiano de Greenwich, só que em vertical. E os meridianos vão passando ao redor da Terra, fazendo essa circunferência. Essa é a diferença. Meridianos e longitude são verticais e paralelos e latitudes são horizontais. São distorces em graus, lembrando. Ok, então vamos à atividade sobre esse assunto que nós acabamos de ver, que tem uma pergunta que é, o que são latitude e longitude? Vamos para aqui, para você poder responder, e depois voltamos com essa questão e a resposta. Ok, vamos voltar com a questão e já com a resposta. A questão é, o que são latitude e longitude? Resposta é, são as linhas imaginárias responsáveis pela formação das coordenadas geográficas. Lembrando, latitude horizontal e longitude vertical. Agora vamos rever o assunto dos fusos horários. O fuso horário é o sistema criado pelo homem com base no sistema de rotação da Terra em volta do Sol. São 24 faixas imaginárias que passam por todo o globo terrestre e que correspondem por 60 minutos, uma hora. cada, estabelecendo horários, as regiões do mundo. Bom, o homem se baseando no sistema de rotação da Terra em volta do Sol, que é o que determina onde é dia e onde é noite, o homem foi lá e criou os 24 faixas imaginárias que são os fusos horários, para sistematizar os horários em cada região da Terra. E cada fuso horário desse corresponde a 15 graus. Cada faixa corresponde a 15 graus. Assim, os 24 fuso horários totalizam em 360 graus da circunferência terrestre. E o ponto inicial, o marco zero, é o meridiano de Greenwich. Lá aqui, por exemplo, Greenwich é uma cidade lá na Inglaterra, mas o meridiano pega outras partes do mundo também. E a leste do meridiano de Greenwich, o horário vai aumentar. Por exemplo, se o meridiano de Greenwich for meia-noite, os lugares que estão a leste de Greenwich irão aumentar o horário. Como, por exemplo, aqui. O meridiano após o meridiano de Greenwich será uma hora a mais. A segunda faixa, depois do meridiano de Greenwich, será duas horas a mais e assim por diante. Já a leste é ao contrário, diminui. Se em Greenwich for meia-noite, aqui, uma faixa a oeste de Greenwich será uma hora a menos. Ou seja, 11 horas do dia anterior. E vai diminuindo. É isso. A leste aumenta o horário em relação ao meridiano de Greenwich e a oeste diminui. É atrasado a oeste e adiantado a leste. E nisso temos os fuzos horários brasileiros. O Brasil é atravessado por três fuzos horários. Todos eles atrasados em relação ao fuzo horário de GMT, que é o sigla inglês para hora de meridiano de Greenwich. Ou seja, esses três fuzos horários existentes no Brasil estão atrasados em relação à hora do meridiano de Greenwich porque o Brasil está totalmente localizado ao oeste do meridiano de Greenwich. Então, esse primeiro fuzo horário que pega a maior parte do país que está aqui em verde é atrasado três horas em relação ao meridiano de Greenwich. Então, se lá em Greenwich, lá no meridiano de Greenwich for nove horas da manhã, essa parte em verde será seis horas da manhã. E essa parte em laranja está atrasado quatro horas em relação ao meridiano de Greenwich. Essa parte aqui que pega o centro-oeste do Brasil e uma parte do norte. e está atrasado quatro horas, então, se lá em Greenwich o fuzo horário inicial for nove horas da manhã, essa parte em laranja do Brasil será cinco. E essa pequena parte do Brasil, amarela, pega um pedacinho do Amazonas e o Acre está atrasado cinco horas em relação ao meridiano de Greenwich. Então, se em Greenwich fosse nove horas da manhã, essa parte aqui em amarelo, será quatro horas da manhã. E essa nossa atividade em relação aos fuzo horários é bem simples. Qual a definição de fuzo horário? Vamos voltar com a resposta daqui a pouco. Então, vamos responder essa nossa pergunta sobre o assunto fuzo horário, que é, qual a definição de fuzo horário? Resposta é, é um sistema criado pelo homem para estabelecer horas em todas as regiões do mundo e esse sistema é constituído por 24 faixas imaginárias que passam por toda a superfície terrestre. Agora vamos ver sobre a cartografia. A cartografia é a ciência e a arte da representação gráfica de localizações que prepara e organiza mapas através da interpretação da paisagem. A representação da Terra. Para representar a Terra por inteira e mostrá-la de uma forma plana, onde seja visível todos os oceanos e continentes, os cartógrafos produziram o planisfério ou mapa-monde, que também pode ser chamado de recursos cartográficos de projeção. Para que a Terra seja melhor vista de uma forma plana, os cartógrafos ou produtores de cartas geográficas criaram o planisfério, mais conhecido como mapa-monde, para que seja justamente a Terra seja melhor vista, seus continentes e oceanos sejam vistos de uma forma plana. Por isso foi criado o planisfério. E existem duas principais projeções cartográficas, dois principais mapas mundos, que são o de Mercator, que ele é mais antigo e o mais usual, o mais conhecido, e o de Peters, que é atual e considerado mais realista. Porque aqui no de Mercator nós vemos a Europa no centro. O de Mercator é chamado de eurocentrista, porque a Europa está no centro e está parecendo que é maior do que a realidade. Já em Peters, a Europa já está muito mais acima e muito menor. A África muito maior, as Américas maiores, a Oceania maior. Por isso é considerado o de Peters o mais realista. E o de Mercator, a eurocêntrica. A projeção eurocêntrica. Agora vamos ver os tipos de planisférios. O planisfério pode ser político, físico ou temático. O planisfério político contém os países do mundo e seus limites territoriais. Ou seja, os mais conhecidos. É como o de Mercator e de Peters. Mostra os continentes, muitas vezes mostram seus limites, suas fronteiras, suas capitais. Esse é o planisfério político. Já o planisfério físico contém informações sobre relevo, hidrografia e etc. O planisfério físico é mais detalhista do que o político. Mostra mais o quesito da natureza, da região representada. O quesito físico, como dizem. E por último, temos o planisfério temático. Que pode conter qualquer tipo de informação, como o clima, a população, a economia, etc. Os cartógrafos, eles costumam dizer que o planisfério temático também pode ser chamado de planisfério de fenômeno. Por quê? Porque as informações contidas no plano de esfero temático se atualizam muito mais rápido do que o do plano de esfero político e o físico. Porque, por exemplo, o IBGE vai fazer um mapa dizendo sobre a população do estado do Rio Grande do Sul no ano de 2015. No ano de 2016, eles fazem uma nova, um novo mapa, um novo plano de esfero temático sobre a população do estado do Rio Grande do Sul. Em 2015, vai dar um resultado e em 2016, também. Ou seja, se atualizou muito mais rápido do que se atualizaria o plano de esfero político ou o físico. Então, por isso de fenômeno. Rápido. A atualização é rápida. Por isso, lembrando, o plano de esfero temático é o plano de esfero de fenômenos. Como, por exemplo, clima, população e economia. E etc. A atividade sobre esse assunto tem a questão de qual projeção cartográfica é mais fiel à realidade e qual é a chamada de eurocêntrica. Essa é fácil. Nós vimos aqui. E vamos deixar um tempo para você responder essa questão e depois voltamos com a resposta. Então, voltamos com a pergunta e já com a resposta sobre esse assunto cartografia. Pergunta é qual a projeção cartográfica é a mais fiel à realidade e qual é a chamada de eurocêntrica. A resposta dessa pergunta é a projeção mais fiel é a de Peters. E a projeção conhecida por ser eurocêntrica é a de Mercato. Outro assunto que vamos revisar hoje é mapas e escalas. Bom, todo mapa é representação reduzida de certa região e por isso e por essa razão que existe a escala. A escala do mapa é a relação matemática entre o tamanho do mapa e o tamanho real da região representada e pode ser de dois tipos numérica ou gráfica. Bom, antes de tudo vamos ver um mapa que claramente obviamente está reduzido. Esse mapa é o mapa do Brasil é muito menor obviamente do que o Brasil é. Então por isso existe a escala para dizer a relação entre o tamanho deste mapa que está representando o Brasil e o tamanho do Brasil real. Então vamos saber mais sobre as escalas aqui. A escala numérica temos aqui a representação 1 por 500 mil ou seja um centímetro no mapa equivale a 500 mil centímetros na região representada na realidade. Ou seja a realidade foi reduzida 500 mil vezes com esse exemplo aqui segundo esse exemplo. Já a escala gráfica parece mais uma régua e ela é utilizada mais em mapas que representam regiões muito maiores como países e continentes. então cada 1 centímetro nessa escala gráfica essa escala que parece uma régua equivale a 5 mil na realidade neste exemplo aqui e 2 centímetros equivalem a 10 quilômetros na realidade ou seja aqui na escala numérica 1 centímetro representará um tanto de centímetros na realidade já a gráfica 1 centímetro no mapa representará um tanto de quilômetros na realidade bom essas são nossas referências espero que você tenha aprendido ao decorrer dessa unidade e até a próxima tchau tchau